E vesti uma blusa sem manha, pra você ver como o Espírito Santo ele toca. Aleluia, glória a Deus. Só fui eu sair da porta da minha casa com aquela blusa. Eu comecei a sentir vergonha. Aleluia, como se eu tivesse de choque, como se eu tivesse de nua. Aleluia, glória a Deus. Eu comecei a sentir a vergonha. Eu disse, não, voltei pra casa e vesti uma comanda. Aleluia, pra você ver como Deus sai. Muitas das vezes, eu digo, não, eu vou. Sim, manga tá muito quente. Muitas das vezes eu vou, mas depois eu me arrependo. Aleluia, porque o Senhor, Ele quer que por onde a gente passar, as pessoas reconheçam que a gente é servo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque se você passar, irmão, não é eu jamais, não é eu me julgando. Aleluia, glória a Deus. Mas é que se você passar na rua, de shortinho, de blusinha, alguém vai reconhecer que você é servo de Deus? Não vai não, irmão, porque tá igual as pessoas do mundo. Aleluia, sei, você pode ser uma pessoa dedicada. Aleluia, mas as pessoas não compensam em você. E muitas das vezes a gente encontra uma pessoa vestida de roupa comportada, saia, blusa. E muitas das vezes não é crente. E a gente acha que é. Porque é diferente. Aleluia, a gente tem que ser diferente dos outros. Aleluia, glória a Deus. Se fosse pra ser igual, não existiria doutrina. Aleluia, glória a Deus. Todas as igrejas eram assim, permitiam tudo. Mas não. Aleluia, glória a Deus. Quero que você faça diferença. Assim como Samuel fez. Samuel, mesmo passando por grandes provas, Samuel foi obediente ao Senhor. E ainda jovem, Deus levantou ele como profeta. E o mesmo ele vai fazer por você. Amém, irmão? Eu sempre gosto de lutar o hino. Aleluia, glória a Deus. Só que eu não achei o presente. Aleluia, Deus. Eu só achei o cantado. Eu não consigo cantar muito esse hino. Porque quando eu começo a cantar. Eu começo a sentir a precisão do Senhor. Aí, também é o cantado mesmo. Eu vim pra agradar o Senhor. Aleluia. E eu faço isso aí na escola, eu me pego. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus 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 Glória a Deus